A música é um instrumento que faz as pessoas reverem sua energia. Quantas coisas acontecem quando uma música toca, né? Quantas emoções afloram. Eu acho que o amor está em todo mundo, está em todo lugar. Só depende da gente criar um clima. E é isso que eu criei hoje um clima ali. A república se joga, americanos, brasileiros, franceses, colombianos, venezuelanos, todos são muito bem-vindos. Sou de Peru! Você é da Filipina, eu amo a Viverte! A Viverte já termina com a Viverte! Ai, meu Deus, muito obrigada, meus filhos, meus Deus, estamos aqui entrando nesse lugar desse show. E aí, como é que está tudo lindo, né? E você? Tô tão ansiosa. Tô muito ansiosa. Viverte! Viverte! Eu vim do Pará, eu sou Ribeirinha, porque tô aqui pela Inverte Sangalo. Vê, Zeca! A gente vem de Salvador, Viverte, tá? Pra assistir você. Não tem mais igreja, Viverte! O que a gente faz agora? A gente vacilou! Viverte! 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 Peraí, então, que eu tô com falta de águia, não é normal. Boa sorte! Estou muito feliz, muito realizada. Eu dedico esse show aos meus fãs, que são foda demais. Não vai borrar. Me trouxeram até aqui. Obrigada por tudo. Eu me sinto merecedora, mas às vezes eu não acredito nisso. Muito obrigado. Que o senhor abençoe a mim, aos meus convidados, aos meus músicos, à minha produção, a todos os profissionais que se dedicam pra mim. Com amor. Não tem nada a ver com dinheiro aqui. Boa sorte! Boa sorte! Não quero mais brincar disso, não. Tá cheio? Ela tá. Ivete na posição, Alexandre. Ivete na posição. — Manda pra cê. — Oi. — Gola, qui vai? — Oi. Porra! Porra, velho! Olha! Porra! Alexandre! Minha Nossa Senhora! Janani, que daí? Muito delicioso! Oi, meu Deus! Oi, meu Deus! Oi, meu Deus! Como você está? É o seu pai! Ah, é o seu pai! Que lindo que ficou assim, ó! Vocês viram isso, hein? Aqui! Vamos lá! A vida inteira eu acreditei que ou a gente arrisca e petisca, ou então a gente vai ficar ensimesmado mesmo, fazendo coisinhas que já foram feitas por outros artistas. Não! Eu quero mesmo é ser visionária, é pensar em coisas novas, é acreditar na minha música, é acreditar na minha performance. O que são as câmeras? Você imagina uma câmera como essa, só olhando para um ângulo baixo. O que são as câmeras? Os tempos de hoje permitem esse tipo de aventura, entende? Nós vamos ter um ótimo tempo aqui! A ideia é que a gente faça um show, realmente que seja um show, é grandioso. A gente tem ao nosso favor o fato de ser no Madison Square Garden, que é uma arena muito bacana de se fazer show, onde os artistas grandes do mundo já se apresentaram lá. A gente tem um repertório que é um repertório novo, com muitas músicas inéditas. A gente tem se preocupado muito em levar, por exemplo, um trabalho novo em termos de dança, de performance. É muito importante que isso seja parte do show dela, porque Ivete faz um som muito dançante. Nunca tinha feito um show desse tamanho. Fizemos o Maracanã, que era grande, mas não com essa dedicação de ensaios. Então, a minha presença tanto em ensaios e a minha dedicação. Existiu um processo de criação que foi também próprio mesmo, de cara bailarino. Eles criaram também coisas desse trabalho. Então foi muito importante, porque não fui eu o criador, simplesmente. Fomos todos o criador. Esse é um show que envolve técnica e sentimento. Isso é o melhor de tudo. Eu acho que o Madison vai ser pequeno para vocês. E para mim também. Olá, todo mundo. Estamos indo para a Cidade de Nova Iorque, para o concerto mais importante aqui. Ivete Cegalo, em Madison Square, Gordon. O homem disse que não é pra falar Garden, não. É Gordon. Gordon. Ah, obrigado. Estou comprando a Nova Iorque. 80, 78. 80, 78. 80, 78. Esses seriam os meus filhos ou minha pôtrona? O vô da senhora? Agora. A senhora está no céu. Eu sou uma gatinha. Esses são os meus acompanhantes. Me chama. Janaína. Me chama. Não faz absolutamente nada. Silvio. Não faz absolutamente nada. Ali Valéria. Não faz. Essa não faz absolutamente nada. Quem faz tudo aqui sou eu. Você já tem o papel da integração, pessoal? Quem tem, levanta a mão. Quem não tem, levanta também. Declara, Fernandes. Nada de esconder na mala. Senhoras e senhores, dentro de instantes posaremos no aeroporto. Esse mesmo aí de Nova Iorque, que não tem o nome aqui. Mantenham seus equipamentos eletrônicos deles gados. Inclusive câmeras de vídeo, laptops, jogos eletrônicos e essas câmeras que vocês tiraram pra tirar foto comigo. Muito obrigada, senhora. Isso foi ótimo. Ótimo. É quase uma ex-ovelha, né? Ótimo. É quase uma ex-ovelha, né? Você ainda amiga da nossa cidade? É com certeza. É muito obrigada, gente. Pelo tanto que eu já viajei, cada cidade eu tenho uma relação muito importante. Eu vim a Nova Rúrgica mais de dez vezes, por exemplo. Eu tenho uma relação com a cidade, assim. Eu tenho aquela fase de sair para comprar loucamente, eu não tenho mais. Sabe, eu gosto mesmo de andar na rua. Eu adoro o Central Park para passear de bicicleta. Fico viajando nos figurinos do Carnaval, aí vou para a rua. Fico observando as pessoas. Aqui a gente está perto de um lugar chamado Meatpacking, que é para lá que tem uns restaurantes de escola. Meatpacking. Eu adoro comer aqui, em restaurantes que eu tenho, uma praia de leção. O Meg's, o Scarry Warden. O Patrick, a gente vai ficar velho. Eu quero ouvir vocês. É por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui como Sandro Moura. Eu vou criar uma dose. Essa liberdade aqui, eu tenho uma liberdade. Não é que o país seja permissível, muito pelo contrário. Eu falo, essa liberdade de eu ser um artista e poder ir para qualquer lugar. Batata se pegou, batata é normal? Oi, como você está? Como você está? Posso comer um hot dog? Meus fãs, vamos comer um hot dog aqui? Um, dois, três, quatro... O brasileiro quer dar carinho e ele dá mesmo. E eu acho massa quando eu estou na rua e as pessoas me param mesmo. Tipo, eu não quero saber se você está no suplemento de privacidade. Eu não gosto de você, pô. Eu quero falar a você que eu gosto de você, entendeu? Na hora que a gente vai ganhar o prêmio, a gente quer que o fã volte. Na hora que a gente vai pro show, a gente quer que o fã lote. Na hora que a gente lança uma música, a gente quer que o fã peça na rádio. Na hora que o fã vem dar um beijo, a gente não quer ir. Comigo não, violão. Meus fãs, isso tudo aqui é pra vocês. Eu tenho uma relação boa com os meus fãs, muito boa. A gente bate altos papos, é muito bom. Eles me falam, olha, aquele momento foi o máximo, aquilo... Tipo, você podia fazer assim, ao invés de que você não grava isso. Eles me falam o tempo todo, tudo. E quem ama a impressão da grava de 2020? E eles me acompanham em muitos lugares, muitos, muitos, muitos. Por exemplo, eu fiz o último show antes de vir pra cá em Manaus. Alguns fãs que não puderam vir pra cá foram a Manaus. Pra me dar boa sorte, pra dizer pra mim que ia dar tudo certo. Cantora, estamos aqui na nossa Bahia linda. Pra desejar toda a sorte do mundo pra você. Estamos na torcida. Você é melhor, te amo, beijo. É impressionante, menina, quando eu entro no palco, eu só lembro deles, dessas frases. Quando eu entrei em Houston, na primeira música, eu com a roupa do show já, tudo certo, eu conseguia ler as mensagens na minha cabeça assim, sabe? Passando. Vai dar tudo certo, a gente lhe apoia, a gente tá com você. Tem um fomeiro que chama Carlos Jacobina. Essa é a figura. Ele comprou DVDs, mandou pra Michele. Quando ele falou Michele, eu achei que era alguma amiga dele daqui. Michele Obama. E um pras crianças, que gostavam de Hannah Montana, mas que tudo bem ele também gostava, mas que elas precisavam conhecer o meu trabalho. Sabe quem são esses? Milok, que eu falei hoje de manhã. Salvador. Jacobina. Antônio. E Julie. Ela sempre foi super simpática com os nossos fãs, e logicamente eu estou aqui hoje pra prestigiá-la. É um momento especial na carreira dela, e a gente queria estar aqui junto com ela. Eu vivi o amor da minha vida com as pessoas há tanto tempo, o pessoal do Brasil tem a oportunidade de vê-la quase sempre. Eu aprendo português com a Vivete Sangalo. Tá bom. Com certeza que a Vivete vai fazer muito sucesso, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, porque ela tem tudo pra isso. A gente acaba amando essas pessoas, né? Porque é tanto carinho. Número, o pessoal do Brasil скompetência com a Vivete motor. Destroyida-la. Igreja ela puxar! Ah, 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 ah Eu vou cantar a natureza humana Porque neste canto, Michael diz Se esta cidade é apenas uma árvore Então deixe-me tomar um bote Se eles dizem, por que? Por que? Dê-lhes que é a natureza humana Porque eu sou um ser humano, não? Sim, sim. Eu quero ir à cidade. A gente tem imprensa aqui Latina, americana e brasileira Olá, todo mundo Muito obrigada mesmo pela atenção Com o meu trabalho Com esse novo passo da minha carreira Um passo muito importante para mim Estou muito orgulhoso de estar aqui no meu concerto Existem Brasis pelo mundo inteiro Que não tem essa chance de estar perto De participar Eu estou na expectativa mesmo Dessa semana o sono Não sei onde ele está Eu fico muito atenta à alimentação dela Ao sono dela Mas também a gente faz muitos exercícios Ela é muito disciplinada Uma pessoa que não admite Não está cantando bem Quando ela está rouca Ela realmente fica péssima Ela quer melhorar A gente trabalha muito com exercícios de respiração Porque ela canta e dança ao mesmo tempo Quando você está fazendo algum exercício físico A respiração é sempre muito superior E na hora que você precisa cantar e tal A respiração é mais baixa Então são duas atividades opostas Ela já sabe os exercícios mais do que muito profissional Ela sabe para que serve cada coisa Porque nunca vi uma pessoa compreender as coisas tão rápido A escolha dos candidatos é baseada muito no gosto dela E na possível relação que ela já tenha com uma pessoa e tal São músicos, cantores que Ivete gosta muito do estilo Ivete e eu nos conhecemos primeiro no Brasil No frio Quando ela veio a dizer hello Antes de um dos meus shows Eu tenho alguns DVDs E ela é só uma força da natureza Ela é uma força da natureza E muito linda do passeio Sucesso! Beleza! Conheci a Ivete a primeira vez Hace uns 4 ou 5 anos Coincidimos em um festival de música em Portugal Pernas hermosas Bailando e cantando perfeito E uma energia E a gente estava louca com ela E eu disse uau! Se tu queres posso cantar Um pouco Vou cantar para ele Porque eu já passei por isso Dependendo das palavras Você tem que mudar o músculo Para colocar a língua distinta Para que suene entre a Ñ e a N E coisas assim Mas o idioma não é tão longe Ela veio a Toronto E tivemos muito divertido No estúdio escrevendo canções juntos Nós escrevamos algumas canções E a que escolhemos para cantar Para Madison Square Garden É chamado Where it Begins E é uma música muito boa Com boa energia E eu acho que a Ivete e a gente Embodem essa Beleza energia E é por isso Eu gosto de trabalhar com ela E com as pessoas Quando eu estava olhando Eu pensava que você estava perguntando Para cantar 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 Isso é tudo Tudo bem Amor Você gosta de falar português? Me encanta Você gosta Você é gosta Eu gosto Você gosta Você gosta quando Eu gosto Isso 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 Diego Torres é um cara muito simpático Divertido, alegre, brincalhão Muito parecido com a gente Esse é o Jorge que também quer um amigão de Ivete, assim, de há muito tempo De fazer algumas coisas juntos Alô, alô, alô Encontrei a cara metade que eu tanto busquei Você deve de casa, dona Nadine Melhor, eu vi o ensaio no vídeo Tá legal Ó, ensaiei com você, coração Ah, meu Deus Isso, o Jorge é incrível, né? O cara chega aqui Não sei o que seria dele se ele não pudesse ser artista Porque o cara é um artista inteiro, assim, né? Estava pensando em nós dois Buscando um jeito mesmo pra falar de amor Eu adoro você, né? Tá bem, meu Deus Eu adoro você e todo o seu time Muito carinho Te deseo o melhor Estou feliz por tua família E porque estás aqui em Nova York E com tus amigos Todo o meu carinho para o Brasil Eu fiz uma grande amiga brasileira A primeira vez que a gente veio para os Estados Unidos foi por volta de meados de maio de 2008 Ou seja, dois anos e dois meses atrás A primeira vez que a gente veio Veio para Los Angeles Conversar sobre isso Com algumas pessoas Todos disseram Vocês são loucos Vocês querem mesmo fazer um DVD no Médio? Todo mundo disse É um sonho louco Todo mundo disse Ninguém acha que podemos fazer isso Nós vamos vender o Médio do 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 Ivecha Sangalo A magnitude do Médio 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 do Méd Na ponta final da passarela, a gente tem 50 metros. Quando você faz esses shows, você pode ter muitas luzes, escritas de vídeo e pyrotecnicas, mas no final, você começa com o artista. Ninguém pode gastar dinheiro e rentar essas coisas, mas você tem que contar a história sobre o que isso é sobre e o que significa para ela jogar em New York. E então nós fazemos esse show que eu acho que é bonita, engraçada e emocionante, porque é isso que Yvette é. Ela é bonita, engraçada e emocionante, e tudo que fazemos tem que servir essa história. Compris, engraçada e emocionante, Um, você vai precisar de uma, um, você vai precisar de uma percussão, um pouco de tempo para vocês. Um, vamos ver. 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 Então vai dar o Item Loc front по meu quarto... 5... 10... 7... 8... 16... 9... 10... Cantância mesmo emynamic autonomia. Ok, eu heater. O temps eu quero ver em útil no encontro. Pronto... Eu sei o TV. Olha o show, terроде da varreole, westom was isso que é assim, Mas o enorme tego informe z Все, todas as pessoas. São dias muito especiais para mim neste momento. Meu pai morreu há poucos dias, e realmente estar aqui para mim é uma emoção muito grande. Então, estou muito contento de estar aqui. Eu quero muito a Ivete e muito obrigado. Um momento importante e histórico para o Brasil, na música brasileira, sobretudo na música popular, na música do povo brasileiro. Foi um momento muito importante. Parabéns, Ivete. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. A Ivete é minha filha. E quando ela me pede uma coisa, eu tento fazer isso. Que foda esse show, velho. Eu não gosto mais de poder, velho. Eu vou de poder. Eu preciso mostrar a vocês um efeito especial que eu vou botar no meu cheiro. Tem que ser na primeira música porque nervosa do jeito que eu vou ficar. Eu vou ter que precisar desse efeito. Atenção, prepare a câmera. Eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Vai, amor! Você não botou um tapete desse lá em casa. Quem vai ter a oportunidade de ver? Madonna, Cher... Paul McCartney. Paul McCartney, anos atrás. Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! A maçã é boa mesmo? Coisa frio! O Michael vai tremer na tumba. Eu queria perguntar pra mim mesma. Como é que você tá se sentindo? Eu tô se sentindo maravilhosa! Você tem algum ritual antes do show? Tenho. Eu começo assim. Abissou! Abissou! Sai do chão! Quem vai rolar a festa? Vai rolar o povo do direito. Mandou avisar. Que vai rolar a festa? Vai rolar o povo do direito. Mandou avisar.